Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepetia. Não é de hoje que os unicórnios estão super na moda. Quem me conhece já sabe que eu sou louca com unicórnio. Então hoje eu vou ensinar a fazer uns cupcakes deliciosos e lindos de unicórnio. Eu já fiz dois bolos de unicórnio aqui no canal, cada um diferente, assim, um estilo diferente do outro. Quem ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, confere lá. Mas antes de ensinar a fazer esses cupcakes maravilhosos e fofinhos, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, também clica no sininho para ativar todas as notificações aqui do canal. Assim você fica por dentro de tudo e não perde mais nenhuma receita deliciosa. Quer aprender? Então vamos lá! Vamos começar abrindo um pouco de pasta americana branca com a ajuda de um rolo de cozinha. Abra até ficar com a espessura de mais ou menos 3 milímetros. E com um cortador redondo grande, vamos cortar um círculo, assim. E vamos precisar de cupcake sabor baunilha ou o sabor de sua preferência. Eu já ensinei a fazer a minha receita preferida de cupcakes de baunilha aqui no canal. Irei deixar o link na descrição do vídeo. E com o boleador, vamos perfurar o cupcake para rechear. E vamos rechear com doce de leite, que eu adoro! Agora passe uma camada fina de buttercream na parte de cima do cupcake. O buttercream servirá de cola para a pasta americana. E vamos colar o círculo de pasta americana por cima do cupcake. Vá ajeitando com as mãos para ficar bem delicado. Irá ficar assim. Repita este procedimento em quantos cupcakes quiser. Agora vamos fazer o chifrinho do nosso unicórnio. Pegue um pouquinho de pasta americana e faça um rolinho fininho. Em uma extremidade deverá ficar mais fino do que a outra. O comprimento deverá ser de mais ou menos 4 dedos. Corte o excesso se precisar. Passe um pouquinho de água ou cola alimentícia em um palitinho de dente. E vamos começar a enrolar a pasta americana no palito. Começando pela parte mais fina e depois enrole a parte mais grossa. Fica uma gracinha. Para as orelhinhas corte dois pedacinhos de pasta americana e faça duas bolinhas. Depois achate as bolinhas e aperte uma das extremidades formando assim uma forma meio triangular. Vá ajeitando as orelhinhas para ficar bem bonitinhas. E espete meio palito de dente em cada orelhinha. Irá ficar assim. Em uma vasilhinha coloque um pouco de corante em pó dourado, bem pouquinho mesmo, pois rende muito. E pingue um pouquinho de cachaça ou vodka. Não se preocupe, pois o álcool irá evaporar, deixando somente o pó dourado no chifrinho e na orelhinha. Criança pode comer sem problema algum. Misture bem e vamos começar pintando os chifrinhos. Pinte com a ajuda de um pincel. Não deixe nem um pedacinho sem pintar. Olha que lindo que fica. Pinte também o meio das orelhinhas. Espete os chifrinhos e vamos deixar as pecinhas secarem antes de usar. Eu fiz o buttercream e tingi de azul, rosa, amarelo e lilás. A receita do buttercream estará na descrição do vídeo. Eu coloquei o saco de confeitar dentro de um copo para facilitar. E vamos começar a colocar o buttercream azul em um cantinho. Coloque o buttercream rosa em outro canto. O amarelo em outro canto. E para finalizar, coloque o buttercream lilás em outro canto. Agora é só retirar o saco de confeitar do copo. Agora o buttercream irá ficar parecendo um arco-íris todo colorido. Vamos fazer algumas mini rosinhas. É só apertar e ir girando. E no final puxar. Este bico de confeitar é um bico pitanga pequeno. Olha que lindo que fica o buttercream todo colorido. Faça as rosinhas só em uma parte do cupcake. Como se fosse a crina do unicórnio. Está ficando super lindo. E com uma caneta de cor anti-alimentício preto, eu irei desenhar os olhinhos. Assim fica bem mais fácil. É só desenhar os olhinhos e os cílios para ficar bem fofinho. E agora que os chifrinhos e as orelhinhas já secaram, é só espetar nos cupcakes. E olha que gracinha que ficaram os nossos cupcakes do unicórnio. E para dar um toque mais mágico, polvilhei glitter no cabelinho do unicórnio. E olha como ficaram super fofinhos. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada por assistir. E se puder compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, eu irei ficar super feliz. E aí, gostaram desses cupcakes fofinhos? Eu adorei. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like ajuda muito o canal a crescer. E também me deixa super feliz. Então vai dando o seu like aí. E se você não se inscreveu no início do vídeo, já clica agora no botão de se inscrever. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no Cakepedia. E hoje tem muitos beijinhos doces para mandar. Os beijinhos doces de hoje vão para Um grande beijo para todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Bye!